Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou e o que fará? Esse tema eu trago para você aqui todos os domingos, então já estou chegando para renovar o tema Aliás, um excelente domingo para todos vocês, uma excelente tarde de domingo para todos vocês Vamos ver se as energias já mudaram, para quem sempre acompanha aqui o canal Vamos ver se já mudou aí da semana passada para agora Para você que está chegando aqui hoje, que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder e nem ficar de fora do que está acontecendo aqui Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no YouTube E que os vídeos não tem prazo de validade, meus amores Esse tema eu faço aqui todos os domingos, mas se você encontrou em qualquer outro dia que não seja o domingo, não importa, tá? A leitura é válida a partir do momento que você encontra Então encontrou, tá valendo, tá bom, meus amores? E já vai fazendo aí a sua mentalização Pensa nessa pessoa especial que você quer saber E escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é o cristal azul A segunda opção, o cristal branco Caso você tenha mais de um pretendente Se você quiser escolher uma opção para cada pretendente Pode, tá, gente? Se você quiser assistir as duas também Não conseguir decidir, né? Aqui pode assistir as duas E aí você vai perceber qual que vai ressoar melhor com a sua situação Ou então, às vezes, tem mensagem nas duas opções para você também Então, para quem não conseguir se decidir, olha Fique à vontade aqui, tá? Se quiser escolher pelos decks Também pode, gente, olha Deck da sereia e o deck das bruxinhas, tá? Fiquem à vontade aí na escolha de vocês Ó, já vou dando o seguimento aqui Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa no vídeo, tá, meus amores? Vai ter aconselhamento no final Como todos os domingos, ó O aconselhamento do oráculo Vai ter a mensagem do baú E vai ter também aqui, ó Um complemento na leitura, né? Com o Barágrafo Cigano Com o Tarô do Oxo Com o Tarô das Fadas, tá? Eu já vou dando sequência aqui Vamos lá Quem se conectou com o Cristal Azul? Será que ele ou ela pensou em você hoje, consulente? Vamos ver aqui agora, hein? O que será que pensou, né? Pensou e o que que pensou, né? Vamos ver aqui agora Ele ou ela pensou no consulente hoje O que pensou e o que vai fazer Vamos ver aqui agora Ele ou ela pensou no consulente hoje O que pensou e o que fará Vamos ver aqui Ele ou ela pensou no consulente O que pensou e o que fará Ele ou ela pensou no consulente hoje Tarô Olha só Cinco de copas O que mais? Saiu aqui também O pagem de espadas E a carta do sol O que pensou O que pensou Rei de copas Olha só O que mais? O que mais? Dois de copas O que mais? Opa, nossa, gente Virou um monte aqui Que isso, né? Tem sempre gente muito ansioso aí Olha só Pra quem tá ansioso Tá virando todas as cartas aqui Gente, eu vou aceitar as duas, tá? Já que viraram Já que saíram viradas Vou aceitar Vamos lá E o que que ele ou ela vai fazer? E o que que ele ou ela vai fazer? Saiu dez de copas Quantas copas aqui, hein? O que mais? Já continua virando, né, gente? Mas vamos lá O que que ele ou ela vai fazer? Saiu dez de espadas E também o as de paus Muito bom Vou tirar aqui também Com o baralho cigano Hoje eu tô trazendo aqui O Lenormand das fadas, tá, gente? Baralho cigano das fadas Vamos ver o que vem Ele ou ela pensou no consulente hoje Pensou no consulente? Vamos ver aqui agora Saiu aqui a carta do navio O que mais? Pensou no consulente E saiu o chicote Olha só O que pensou? O que pensou? Vamos ver o que pensou Saiu aqui a estrela O que mais? E saiu aqui também A carta do cachorro O que que ele ou ela vai fazer? O que que ele ou ela fará? Vamos lá O que que ele ou ela fará? A carta da carta Epa Caiu uma aqui E a torre Ah Muito bom Qual que é a energia Que essa pessoa Né? Que esse ser de luz aí Está vibrando em relação a você Consulente Vamos ver aqui agora Qual é a energia Que ele ou ela vibra O dependurado Olha só, gente Essa pessoa aí Que você mentalizou Tá na energia do dependurado Em relação a você Olha Tá se sentindo sacrificado Tá se sentindo aqui Ó Indeciso Pode ser que Sabe quando a pessoa Às vezes quer fazer uma coisa Mas aí ela se vê Obrigada a fazer outra Na verdade Né? É um É questão de De prioridade É questão da pessoa Enxergar a situação De uma outra forma Né? Porque ninguém é obrigado a nada Né, gente? Mas aqui é como se a pessoa Se sentisse assim Sabe? Como se ela tivesse Vontade de fazer uma coisa Mas por algum motivo Né? Ela se sente Obrigada A fazer outra Tá? Então aí fica se sentindo Sacrificado Né? Ou sacrificado Ou injustiçado Né? E também indeciso Aqui Sem saber direito Como agir Estagnado Né? Não faz nada Não sabe o que faz Acaba não fazendo nada Ficar parado Né? Numa energia De estagnação Tá bom? Ó Aqui Aí eu perguntei Né? Se pensou em você Hoje Meus amores Claro que pensou Apesar, né? De estar aí na energia Aqui um pouco estagnada Os pensamentos Né? Vão que vão Né? Aqui, ó Pensou e pensou muito Olha, a carta do sol Gente A carta do sol É sempre um sim Né? Um sim bem redondo Aí pra você Então essa pessoa Pensou e pensou Bastante Tentando encontrar Clareza Tentando encontrar Soluções Aqui Saiu um arrependimento Essa pessoa Deve estar arrependida Por alguma coisa Que fez pra você Ou que deixou De fazer Viu? Ó Tá sentindo Sacrificado Talvez até mesmo Por causa disso Se vocês tiveram Algum Desentendimento Se vocês tiveram Algum problema É que essa pessoa Ó Já sabe Que a pessoa Já tá arrependida Cinco de copas Tá chorando Um leite derramado Tá chateado Né? Tá triste Aqui, ó Saiu Eu tô vendo muito Aqui a torre Gente Possivelmente Essa situação Que vocês Tiveram aí Com essa pessoa Fez com que vocês Se distanciassem Tá? Pelo que eu estou vendo Aqui, né? A pessoa arrependida Chorando Um leite derramado Percebam que tem Uma torre aqui, né? Na verdade É um farol, né? Mas eu vi como Uma torre, né? Aqui Inclusive saiu A torre aqui também Nessa leitura, ó Saiu aqui embaixo Daqui a pouco Eu chego lá Veja se não parece A mesma Olha só, gente Parece a mesma, né? Não é, mas parece Então, olha só Essa pessoa Alguma coisa Que ela te fez aí, né? Ou que você fez Pra pessoa Alguma coisa houve E essa pessoa Tá sentindo arrependimento Tá chorando Esse leite derramado E aí ficou pensando Nisso, né? Ficou pensando nisso Mas não ficou só Pensando também não, viu? Ficou pensando E ficou Te stalkeando Olha aqui, ó Pagem de espadas Ficou pensando Ficou te stalkeando, né? Ficou Tentando saber Coisas sobre você Ficou fuçando Nas suas redes sociais Ficou ali, né? Ai, meu Deus Tem que saber alguma coisa Ficou perguntando De você pra alguém Pra outras pessoas Ai, Fênix A pessoa não tem Minha rede social Mas será que Você não tem Um amigo da pessoa? Será que você Não tem um parente Da pessoa? Será que Gente, a pessoa Quando quer Ela dá o jeito dela, viu? Porque sempre tem alguém Que quando eu falo isso Que a pessoa ficou fuçando Na rede social Sempre tem alguém Que fala assim Ai, mas ele não tem A minha rede social Ele não Gente, a pessoa Quando quer dar o jeito, viu? Dá os pulos dele lá, viu? Não se preocupa, não Que a pessoa Sempre dá um jeitinho Cria um perfil falso E, ó Dá pra fazer mil e uma aí Então, ó Eu vejo que essa pessoa Ficou te stalkeando sim, tá? Aqui no baralho cigano Deixa eu ver o que saiu Olha O navio E E o chicote Então, essa pessoa Ficou pensando Em vir até você O chicote Aquela insistência Olha só Tá vendo o que a fadinha Tá falando aqui pra outra, né? Como se fosse uma ladainha E essa daqui, ó Com os ouvidos tampados Ai, não vou ouvir Não quero saber Né? E essa daqui insistindo Então, olha Essa pessoa vindo atrás de você De repente pra Vim tentar, né? Falar alguma coisa aí pra você Tentar reverter Alguma situação aqui Que é essa situação Que a pessoa tá chorando Leite derramado aqui, ó Essa pessoa ficou pensando nisso Ah, vou lá, né? Vou conversar Vou tentar reverter Tô arrependido Não devia ter feito Né? A pessoa tá Pensando em tudo isso, gente Olha Tá se sentindo sacrificado Por causa disso, tá? Vou perguntar pro Tarot do Osho também Vamos perguntar aqui Ele ou ela pensou no consulente hoje? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Saiu aqui o ego E a oração Eu puxei duas, gente Era só pra puxar uma Mas eu puxei duas Então essa pessoa, olha De repente tava deixando, né? O ego prevalecer Mas agora, olha Eu vejo essa pessoa já De uma forma diferente, tá? Olha aqui, né? Tá de joelhos Fazendo uma oração Quer dizer, a pessoa tá tentando Pensar de uma forma diferente Como eu falei, olha Tá arrependido, tá, gente? Eu não sei o que a pessoa fez pra você Porque eu não perguntei isso, né? Mas o que eu vejo aqui É um arrependimento E essa pessoa já pensando em deixar o ego de lado Tá? Tá vendo que a pessoa tá carregando a outra aqui nas costas, né? Deixando o orgulho de lado E aqui fazendo uma oração Se voltando, né? Pra espiritualidade Pro lado mais espiritual Então a pessoa tá já aqui, né? Pensando diferente Pensando de uma forma um pouco diferente O que mais? Essa pessoa tá pensando em vir até você Pra te oferecer Todo o sentimento aqui, ó Que ele ou ela tem por você Essa pessoa deseja Que vocês compartilhem desse sentimento Olha só Rei de copas Dois de copas E o dois de copas, né? Vocês já sabem Muitos de vocês já sabem Pra quem acredita em alma gêmea Enche uma gêmea Aqui, ó Faz, né? É... Relação a isso, tá? Essa pessoa acreditando que O sentimento entre vocês É um sentimento, assim De reciprocidade, tá? O que um sente O outro sente O que um oferece O outro também oferece Tá vendo que tá colocando Uma taça na boca do outro? Olha aqui, olha Então é como se estivesse ofertando O mesmo sentimento, tá? Esse sentimento Já é um sentimento É... Bem desenvolvido Porque é um rei de copas, gente Então a pessoa Pensando em vinte Entregar essa taça aqui, olha Cheia de amor Cheia de sentimentos aí Pra compartilhar disso Com você O que mais Que essa pessoa pensou? Olha Seis de ouros Junto com nove de paus O seis de ouros Fala lá de um relacionamento Em desigualdade, tá? E o seis de paus É... Desculpa, gente Não é o seis de paus É o nove de paus E o nove de paus É o nine Eu olhei errado aqui E o nove de paus Fala de você De repente Persistir em alguma coisa Até você conseguir Atingir a vitória Pra você insistir Até ser vitorioso Então aqui, ó Por mais que essa pessoa Estivesse te oferecendo Um relacionamento Desnivelado Muitas vezes O seis de ouros Fala sobre um relacionamento Em desnível Em desequilíbrio Então estava desequilibrado, tá? Mas essa pessoa Agora Ela vem desejando cura Tá? Ela vem desejando Um relacionamento Aqui, tá vendo? Onde vocês possam compartilhar Onde exista reciprocidade Então se antes Não estava recíproco Agora Essa pessoa Vem com reciprocidade Tá? Inclusive Saiu carta de cura Aqui, ó Saiu a cartinha de cura, né? É... A estrela pra mim Sempre fala sobre cura Esperança de que vocês resolvam Essa carta aqui Já traz bons presságios, tá? Aí pra vocês De vocês conseguindo resolver A situação de vocês A carta do cachorro Fala sobre Companheirismo Sobre confiança Sobre vocês estando, né? Ali mais Unidos, né? Nessa energia De companheirismo De confiança De estar juntos Mesmo, né? Aqui, olha Como se tivesse Essa pessoa desejando Fazer essa cura Entre vocês Então aonde Estava Um relacionamento Desequilibrado Se essa é a sua A sua situação E eu vejo aqui, olha Que essa pessoa Tá arrependida Justamente Por causa disso, tá? É isso que tá pensando Se arrependeu De não ter feito mais Por você De não ter De repente Se doado mais Do que fez Aqui, olha Percebeu que Que deveria ter Entregado a reciprocidade Porque Só o relacionamento Em reciprocidade Que vai pra frente Né, gente? Porque se tiver Desnivelado De algum jeito Vai Vai Acaba Murchando, né? Acaba por Porque é igual Uma plantinha Se você não regar ela Ela acaba Morrendo Ela acaba Murchando Ela acaba Estragando, né? Não vai pra frente Então aqui é a mesma coisa Precisa ter a reciprocidade E essa pessoa Muito arrependida De não ter feito isso Antes, tá? E agora tá pensando Em reverter aí A situação Entre vocês Como eu falei Pensando em cura Pensando em Agir de uma forma Diferente Te entregar Essa taça aqui, ó Cheia de amor Tá? Então a pessoa Já está Vibrando numa energia Diferente Vamos ver aqui No Tarot do Osho O que que ele ou ela Pensou O que que ele ou ela Pensou Em relação ao consulente O que que ele ou ela Pensou Tarot O que que ele ou ela Pensou Vamos ver aqui Gente Saíram duas Vou aceitar Ali saiu duas também, né? Então vamos ver Saiu aqui Gratidão E o domínio Das emoções Tá? Então o que que essa pessoa Ficou pensando Em dominar, né? O que precisa Ser dominado Aqui, olha Pra vocês terem Um relacionamento Em reciprocidade E ser grato Por isso, né? Em ser grato Por ter alguém Em ser grato Por ter alguém Com quem compartilhar Desse sentimento Porque, gente, olha O dois de copas É assim É, é Vou dizer assim Seria o relacionamento Ideal, tá? É o relacionamento Ideal Onde você consegue, né? Compartilhar De todos os sentimentos O que você sente O outro sente O que você oferece O outro oferece Então é a troca, né? É o relacionamento Ideal E essa pessoa aqui, olha Pensando nisso, né? Em se sentir grato Em dominar O que precisa ser dominado E se sentir grato Pelo que vai receber Tá? Porque aqui, olha Tá vendo? Tá vendo bênçãos, né? Aqui do céu, olha Como se tivesse Chovendo flores, né? Aqui, olha Então a pessoa Se sentindo grata Pelo que recebeu Pelo que tem, né? Talvez essa pessoa Não tenha te valorizado Antes Aqui no passado, tá? Mas agora Já tá pensando Como eu falei Em agir diferente Tá meio estagnado Aqui ainda, tá? Não fez nada ainda? Não fez Mas tá pensando Em fazer, tá, gente? E vamos ver O que que vai fazer, né? Vamos ver O que que vai tomar De atitudes Olha só Essa pessoa Tá querendo, ó Te ofereceu Dez de copas, tá? Dez de copas Me fala De um relacionamento Familiar De um relacionamento Sólido De um relacionamento Já, né? Mais estruturado Pra reverter Uma situação De mágoa Olha aqui, ó Alguém, né? Foi ferido Alguém foi ferido Se sentindo injustiçado Essa pessoa Que você pensou Tá querendo Reverter Essa situação De injustiça Então se é você Consulente Que tá se sentindo Assim, ó O seu ser de luz Aí Vai vir Te oferecendo Um dez de copas Um relacionamento Já mais estruturado Um amor de rei Como eu falei aqui, ó E um reinício Um início Ou um reinício O as de pau Sempre fala De inícios Ou reinícios Com muita paixão Com muito fogo Tá? Essa pessoa Com muita determinação De fazer E acontecer Tá? Então Essa pessoa Não vai ficar Só no pensamento Não Tá pensando muito Tá? Mas não vai ficar Só no pensamento Vai fazer aqui também E vai primeiro, né? Vai começar Te mandando Uma mensagem Você tá aqui na torre Tá isolado Vocês estão distantes Olha, aqui é pra quem Tá distante, né? A maioria aqui Que se tiver Pode ser até Um distanciamento Emocional, viu gente? Não necessariamente Só um distanciamento Geográfico Pode ser um distanciamento Emocional Essa pessoa Vai entrar em contato Com você Tá? Porque aqui É o que vai fazer Ah, vocês me contem aí Pode ser que seja Até hoje mesmo Porque já saiu aqui Nas atitudes Essa pessoa Mandando mensagem Pra você Por mais que esteja Estagnado Vai mandar alguma coisa Né, gente? Vai dar um sinal de vida Nem que for um sinal de fumaça Sair pra você Né, ó Tô aqui, né? Um oi Sei lá Aquelas carinhas Né? Um emotion Qualquer coisa Ó Vai te mandar Nem que for um oizinho Oi sumida Aquelas coisas, né? Ó Só pra ver se você tá ali ainda Se você responde Se você não responde Vai começar a tentar Uma aproximação Tá? Possivelmente Já nos próximos dias Porque saiu nas atitudes Aqui E eu vou perguntar também Pro tarô do osho Vamos ver aqui O que que ele ou ela Vai fazer O que que ele ou ela Vai fazer Vamos ver Aqui esta Autoaceitação Então essa pessoa Aceitando, né? Que precisa fazer Alguma coisa, né? Precisa sair Dessa estagnação Né? E vai sair, né gente? A gente já viu ali Que vai sair Então vai aceitar De repente Alguma coisa que Que ele ou ela Não estava aceitando Às vezes, gente Até o sentimento Que tem, né? A pessoa às vezes Está sentindo aquilo, né? Tá percebendo Que Que você mexe com ele Ou com ela Que não esquece de você, ó Fica te stalkeando, né? Fica ali o tempo todo Te olhando Mas não aceita, né? Que tá, ó É aquela história, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que você gosta Do outro, aceita Então essa pessoa, olha Autoaceitação Vai aceitar isso, né? E vai vir Atrás de você Vai vir Te mandar uma mensagem Aqui Vamos ver agora O aconselhamento Pra você E agora o aconselhamento É pra você Se você quiser Fazer uma mentalização Pensar em alguma coisa Fique à vontade Porque esse momento Porque esse momento aqui Agora é seu Vamos ver o que vem De mensagem Aqui pra você Ó, caiu aqui Criamos uma atmosfera Acolhedora E amorosa Quando estabelecemos Hábitos alegres Como elogio Reconhecer as qualidades Alheias É também Reconhecê-las em você Quando você elogia alguém Quando você reconhece Uma qualidade em alguém É porque você também As possui Se você tá conseguindo Enxergar no outro É porque você também Tem aquilo Entendeu? Senão você nem via Então aqui, ó É porque você se identificou Com aquela qualidade Então você vai criar Uma atmosfera acolhedora E amorosa Quando você faz um elogio Não adianta Gente O que que custa, né? Você fazer um elogio Tem gente que às vezes Tem uma dificuldade, né? E elogiar Mas em criticar Olha, gente Né? Tem gente que parece Que só consegue Criticar o outro Não, gente Olha Se você tiver que criticar É melhor ficar quieto Não fala nada Agora se você quiser, né? Falar alguma coisa Pro seu próximo Elogie Se você não puder elogiar Então não fala nada Vai falar mal Da pessoa Vai, né? Ali Criticar O que a pessoa tá fazendo Né? Gente Olha Né? Você vai criar Uma atmosfera Acolhedora E amorosa Você fazendo Elogio Você Reconhecendo O valor do outro Reconhecendo Uma qualidade No outro Né? O que que custa? Não custa nada Você vai ver Que a pessoa Vai ficar feliz Você vai proporcionar Uma felicidade Pra pessoa E essa felicidade Vai vir também Pra você Então, olha Segue aqui O conselho Não custa, né? Eu normalmente Eu tento fazer isso Se eu não posso Falar bem E mal Também, né? Eu evito Eu evito Só se eu não tiver jeito Mas, né? Pra que que vai ficar Falando mal, né? E aí Aqui, gente Olha Aqui, as vezes Cai aqueles Conselhos Tem gente que fala assim Ah, é uma crítica Construtiva Gente Crítica construtiva Se a pessoa Não pediu sua opinião É melhor você Não falar nada Tá? Tem coisa que É construtivo Quando você Dá uma sugestão Quando você Fala assim Olha É Tal coisa Que eu acho Super bacana Que você poderia usar E ficaria bem Em você Olha, nossa Como seu cabelo É bonito Se você usasse Tal coisa Né? Ficaria ainda mais bonito Aí é uma crítica Construtiva Agora você Falar mal Da situação Do outro Gente Aí não é Desculpa Mas não é Crítica construtiva Crítica construtiva É quando você Oferece uma solução Agora você Falar mal Só por falar E gente Eu sei do que Eu tô falando Porque eu recebo Aqui vários Comentários Graças a Deus A maioria São bons comentários Né? Aliás Minha gratidão A todos vocês Que deixam seus Comentários Aqui Né? Comentários Maravilhosos Mas vez ou outra Vez ou outra Graças a Deus Vez ou outra Tem um ou outro Aí que acha Que tá fazendo Uma crítica Construtiva Gente Crítica construtiva É quando você Propõe uma sugestão Uma coisa melhor Do que o outro O outro está fazendo E não simplesmente Criticar Né? Então vamos ver Aqui agora Também Uma mensagem Do baú Aí pra você Vamos ver Vou dar uma Embaralhadinha Que engraçado Que eu sempre Pego as mesmas Aqui tem tanta Cartinha Vamos lá A resposta A resposta que você Procura Normalmente Se encontram Escondidas Em dois lugares Na cabeça Onde você Formula a solução E no coração Onde você A aceita Então olha só Se você tá querendo Respostas A resposta que você Procura Normalmente Tá? Se encontram Em dois lugares Na cabeça Aonde você Pensa Com o lado racional Você pensa Com o seu lado racional E aí você Encontra Você formula A solução E aí no coração Você tem que aceitar Porque às vezes Você sabe a solução Mas o difícil É aceitar Que é aquilo Então olha Fica a dica aqui Da mensagem Do baú Aqui pra você Tá bom? E se você gostou Da leitura Deixa um like Aí pra mim Gente Não esqueçam do like Vocês me ajudam Aqui na divulgação Do vídeo Vamos fazer esse vídeo Chegar a mais pessoas Se foi útil pra você Me ajude a ajudar Outros também Tá? Deixando aí o seu like Compartilhando Com outras pessoas Se inscreva aqui também No canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Se inscreva também Lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Vou deixar uma sugestão De vídeo No primeiro comentário Pra você ir lá E conhecer Tá bom? E eu vou passando aqui Pro cristal branco Vamos ver o que vem Né? Pro pessoal Do cristal branco Vamos lá Cristal branco Aqui agora Vamos ver o que vem Gente Me fala Se vocês estão gostando Dessas cartinhas Aqui do Oxo É Comecei a usar Faz pouco tempo Ninguém falou nada Dessas cartinhas Eu não sei Se vocês estão gostando Se vocês não estão Eu achei interessante Sai umas mensagens Bem direcionadas Né? Mas, né? Dar o feedback De vocês aí Eu gosto de saber Viu? O que vocês estão achando Vocês é que mandam Aqui, né? No canal Vamos lá Cristal branco Aqui agora O coração O coração O que vai fazer A foice E os ratos Ai, que lindo Gente Olha que valeu a pena Embaralhar bastante Esse deck Aqui Olha Vamos lá Qual que é a energia Que ele ou ela Está vibrando Em relação ao consulente Ai, que lindo Gente Olha só Que leitura mais linda Olha Demorou um pouquinho Porque estava cheio De carta virada Mas valeu a pena Né? Porque tinha que Embaralhar mesmo Olha Lindíssima essa leitura Meus amores Já saiu aqui A carta dos namorados Tá? Inclusive saíram Duas cartas Dos namorados Nessa leitura Olha aqui, ó Saiu aqui também Nas atitudes Né? No que ele ou ela Vai fazer Olha só Quando sai duas cartas Aqui na leitura Com a mesma energia A gente tem sempre Que considerar Um pouco mais Na verdade Muito mais, né? Porque É o que a pessoa Tá vibrando, gente Olha Aqui é o que Essa pessoa Tá vibrando O que significa isso? Que essa pessoa Tá morrendo De vontade De estar com você E quando eu falo Estar com você É pra estar assim É pra estar assim Tá? Afinal de contas É a carta dos namorados Tá? Não é qualquer carta Não É pra vocês estarem juntos Né? Trocando beijos Abraços Namoradinhos assim Né? Juntinhos Então essa pessoa Tá vibrando já Essa energia Por isso Tá vibrando tanto Que sairão duas Tá? E eu já vou voltar Já vou chegar aqui Aí eu explico mais um pouco Tá? Mas olha Essa pessoa Você quer saber Se ela pensou em você hoje? Gente Olha aqui A carta da lua Só pensou Né? Em você Pensou E pensou muito Em você Inclusive Gente Aqui eu vejo Que pra maioria De vocês Vocês tiveram Um abalo Né? No relacionamento Aí olha Na situação De vocês Pode até ser Que não seja Na situação De vocês Mas alguma coisa Abalou Ou indiretamente Diretamente Ou indiretamente Não importa Né? Teve um abalo Pro que eu estou vendo Aqui ó Porque a carta da torre Sempre fala De alguma coisa Que aconteceu Inesperado Aí de repente Que desestruturou Que abalou Que tirou você Aí ó Ou a pessoa Da zona De conforto De repente A pessoa Fala muito Tranquila Tranquila Tranquilex Né? E alguma coisa Houve Que tirou Essa tranquilidade Que abalou Desestruturou Desestruturou Gente Tá? Mas essa pessoa Ficou pensando Muito em você Olha aqui E nas dificuldades Né? Que vocês De repente Estão passando Aí agora Olha Você saiu Aqui ó Essa fada Bonita aqui Né? Representa a carta Da mulher É você Consulente No jogo Tá? E não importa Se você for homem Faça adequação De acordo Com a sua Orientação sexual Não importa Viu meus amores Aqui Com gênero Vocês façam Vocês façam aí Tem homens Que seguem o canal Aqui também Então pode fazer A adequação Então olha só Essa pessoa Ela ficou pensando Nessas dificuldades Olha As nuvens São dificuldades Passageiras Tá gente? Então ó Teve uma desestruturação? Teve Mas essa pessoa Já tá pensando Em vir falar Com você Olha aqui O cavaleiro De ouros E vir falar Com uma proposta Sólida E vir falar Trazendo estruturação Trazendo manifestação Não é só Falar e não fazer nada Não é falar E né E fazer É falar E acontecer Tá? Não é só ficar aqui Também pensando E não Ah Que só pensa Não ó A pessoa tá pensando Mas Também vai Fazer Tá? Vai falar E fazer Né? Aqui É Conversar sobre alguma coisa séria Né? Vai te propor Uma estruturação Tá? Vou perguntar também Pro tarô do oxo Vamos ver Apesar de que aqui Saiu bem completo Mas vamos complementar Ainda mais Ele ou ela Pensou no consulente Hoje? Pensou no consulente Bençãos disfarçadas Olha só Gente Pensou Né? E pensou Em tudo Inclusive Nas coisas Que você tem Que essa pessoa Às vezes Tinha Né? E com você E não dava valor Né? Que Muitas vezes Né? Existem coisas Na vida da gente Que a gente Não valoriza Né? E aí Você tem que perder Aquilo Temporariamente Pra você Perceber Que aquilo É uma benção Na sua vida Gente Olha Qualquer coisa Né? Até alguma coisa Por mínima Que ela seja Esses dias Eu tava com o dedo Machucado Gente Que falta Que não faz Né? Um machucadinho Ali Às vezes Você já vai Fazer alguma coisa Que te atrapalha Aí você valoriza Né? Você fala Nossa Graças a Deus Todos estão Estão bons Mas na hora Que tá tudo Bem Às vezes A gente Não valoriza Isso Então Olha Essa pessoa Tá refletindo Sobre isso De que tava Tudo bem Né? Antes ali Ó Não tinha acontecido Nada E talvez Talvez essa pessoa Não estivesse Valorizando Mas agora Né? Que talvez Alguma coisa Balançou Alguma coisa Desestruturou Essa pessoa Está dando Devido valor Né? Tá percebendo Quantidade de bênçãos Que ele ou ela Tinha aí Né? Com você E que talvez Essa pessoa Não estivesse Reconhecendo Tá? Então ó Ficou pensando E você já viu Que pensou em bastante coisa O que mais Que pensou? Olha gente Além de pensar No que abalou No que desestruturou Pensou em vir Falar com você Também tá pensando Que no momento certo Olha Saiu aqui Né? O sete de ouros No momento certo No momento ideal Vocês vão ter aqui O nove de copas Né? E o nove de copas Me fala Que pra essa pessoa Você consulente Traz aquela sensação De De Sabe quanto? De saciedade Essa pessoa sente Que você Traz tudo Do que ele Ou ela Precisa E aqui Gente Tanto falando Em sentimento Como falando Também De uma forma Um pouco mais Sexual Porque essa carta Do nove de copas Também fala De Encontros íntimos Né? Então olha Essa pessoa Acredita Que na hora Da colheita No momento certo Vocês vão ter Essa cura Olha A carta da estrela Trazendo boas energias Aí pra você Cura pra você Essa pessoa Pensou nisso Olha No momento certo A gente vai fazer As pazes Vai ser lindo Né? Aqui olha Vou poder ter Essas nove taças Cheias aqui De amor De carinho Mas olha No momento certo No momento da colheita Essa pessoa Já está muito desejosa Disso está Olha aqui ó Os namorados Por isso que está pensando Olha Está querendo te tirar Da torre Consulente Se vocês estão Distantes aí Num distanciamento Olha aqui O que essa pessoa Está querendo Estar juntinho De você aí Olha Gente E aqui nessa leitura Eu tenho que falar Pra você Que essa energia De estar junto É muito forte Olha só Eu tenho que te mostrar Aqui né Olha aqui Três cartas Mostrando vocês Juntos Olha Se não é muito forte Fala pra mim Se não é Tá Olha aqui Então não tem como Eu falar outra coisa Pra você Eu tenho que Te falar Que essa pessoa Ela não só pensou Como ela Pensou com muita força Com muita energia Tem muito sentimento Também Por você Está querendo Que vocês estejam Desfrutando Aqui desses momentos Então se você está na torre Aqui ó Vai ter cura Viu Essa pessoa está pensando Como é que ela vai vir Falar com você Pra que as coisas Se resolvam Pra que as coisas Se acertem Entre vocês Lindíssima essa leitura Gente Deixa eu perguntar Aqui pro Tarot do Oxo O que ele ou ela Ficou pensando O que mais né O que mais Essa pessoa pensou O que mais pensou Aqui Vamos ver Saiu essa Desejo Gente O desejo Já tinha saído Inclusive aqui né Eu já tinha falado Isso pra vocês Tá Olha Se confirmou Aqui também Com o Tarot do Oxo A pessoa desejando Ganhar um tesouro Você consulente Um tesouro Pra essa pessoa Desejando Estar assim Juntos Olha aqui Um desejo De vocês estarem assim Aqui não tem Aqui não preciso nem Falar muita coisa Estou mostrando pra vocês Não preciso nem falar Você olha E você Vai entender Não precisa nem Me prolongar muito Você tá entendendo Já só de olhar O que mais Eu perguntei O que ele ou ela Vai fazer Porque Pensamentos né Ah você deve estar Pensando assim Ai Fênix Mas pensar é fácil Quero ver fazer Ó Vai fazer Meus amores Olha aqui ó Não falei pra você Que ia fazer Olha aqui Quatro de De ouros né A pessoa Tá muito Tem muito apego Tá sentindo muito A sua falta Olha Você é o baú né Eu costumo brincar Com essa cartinha Do bruxinho Que ele tá pensando Assim ó Daqui eu não saio Daqui ninguém Me tira Ó Você É o baú Tá né Tá aqui É meu Esse baú Ninguém Ninguém pega Olha só Se não dá essa impressão Olha a cara dele Vê se ele não tá pensando isso Ó Ninguém me tira Esse baú aqui Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Ele tá até com uma cara Sério Tá vendo E junto com a carta Dos amantes Aqui até os gatos Tão com os rabinhos Aqui ó Tem um coraçãozinho Se você não prestou atenção Chama tua atenção Aqui ó Tá vendo Então gente O que que a pessoa Vai fazer Ela vai vir Atrás de você ó Vai cortar O desentendimento Seja ele qual for O desgaste A perda Que aconteceu Aqui entre vocês Vai ser cortado Olha a foice Aqui ó Cortando né O que De mal aconteceu O que de ruim Aconteceu Cortando a energia Dos ratos Tá vendo Porque essa pessoa Ainda como se não bastasse Gente Como se não bastasse Tudo isso que eu já te falei Pra essa pessoa Vocês São do destino Um do outro Olha aqui A roda da fortuna Fala se não tá linda Essa leitura Gente Olha aqui Tá Ai Fênix Essas leituras São muito positivas Meus amores Graças a Deus Olha que beleza Ó Saiu aqui Eu não posso te falar Outra coisa Eu só posso te falar O que saiu De vez em quando Sai coisas Desagradáveis De vez em quando Sai coisas Desagradáveis Algumas pessoas Acham ruim Quando sai desagradável Acha Mas gente Eu só posso falar O que saiu aqui Tá E hoje Graças a Deus Olha que coisa mais linda Que tá saindo aqui Pra você A roda da fortuna Fala também De ciclos Tá Meus amores Então por mais Que vocês De vez em quando Passam aí Por altos e baixos Tem algumas finalizações Algum ciclo se encerra Outro se inicia Tá Pra essa pessoa Não importa Por mais que A roda aqui Tá sempre girando Mas vocês São do destino Um do outro Essa pessoa Acredita nisso Tá E a roda da fortuna Também é uma energia Assim muito boa Tá De boas coisas Chegando De novas fases Novos ciclos Mais positivos Chegando aqui Pra vocês Então gente Olha Tá lindo E eu vou tirar Ainda mais uma Carta do hoje Vamos lá O que que ele Ou ela vai fazer O que que ele Ou ela vai fazer O que que ele Ou ela fará Opa O que que ele Ou ela fará O que que ele Ou ela vai fazer Vamos ver aqui Agora Não Vou embaralhar Mais um pouco O que que ele Ou ela vai fazer Essa Energia Vai vir Vai vir com toda Energia Isso Não tenho dúvidas Ó Depois do que eu falei Aqui pra você Acho que nem você Mais tem dúvida Aí né Vai vir com toda Energia Com certeza Gente ó Vibrando né Uma energia boa Inclusive A energia da união Né De vocês estarem Juntos né Com muito desejo Dando o devido Valor Pro relacionamento De vocês Então às vezes Isso que eu costumo Falar aqui no canal Que às vezes né Tem algumas pessoas Assim Que chegam tão desesperadas Que porque teve Um rompimento Né Porque teve É um De repente Um término Né gente Eu sei que é difícil Viu meus amores Não pensem que Que a Fênix aqui Não sabe O que que é um término O que que é né Uma finalização Porque eu sei Viu Muito bem Não é à toa Que eu coloquei O nome do canal Aqui de Fênix Não é à toa Não tá Então eu sei muito bem O que significa isso É difícil né gente Mas eu tô aqui Pra falar pra você Que muitas vezes É necessário Tá Pra que Pra pessoa perceber As bênçãos Que estavam ali Escondidas E você também Viu consulente Você também Perceber que você Também tem o seu valor Que você também É uma bênção Que você também Consegue coisas Maravilhosas Mesmo sem ter o outro Ali do seu lado Sabe Às vezes A gente precisa né Passar por uma Desestruturação Pra depois voltar melhor Né Pra depois voltar Com mais energia Com mais valor Olha aqui saiu a energia né Pra você voltar De uma forma Melhor tá Então é Eu vou dar um recadinho Aqui pras pessoas Que Que estão tristes Que eu vi né No último No último vídeo Que eu postei E aí algumas pessoas Que estavam tristes né Talvez né Porque finalizou Talvez porque né Não tá acontecendo Do jeito que planejou Mas olha meus amores Pensem assim É uma fase né É uma fase Tente tirar o melhor Que você puder Por mais que seja Ai mas tá difícil Pênix Olha Nos momentos difíceis A gente tem que buscar O crescimento né Tem que buscar Investir mais na gente Tem que buscar O amor próprio né Tem que buscar É você buscar A sua melhor versão né Nesses momentos difíceis Eu sei que não é fácil Viu gente Mas pensem Como tudo fazendo parte De um plano maior né Então quando você pensa assim As coisas né Ficam um pouco mais Um pouco mais suaves né Não vou dizer que é fácil Porque eu sei que existem Várias e várias situações né Mas né Olha aqui Coisas muito belas né Mas percebam que primeiro Saiu a desestruturação ali Tá então ó Pra vocês Enxergarem aí De uma outra forma E eu vou tirar aqui agora Pra você Um aconselhamento tá Se você quiser fazer Uma mentalização Faça né Pensa aí Em alguma coisa Que você deseja Vamos ver o que vem Agora aqui é pra você Vamos ver o que Que o oráculo Vai te orientar aqui Agora aqui é pro consulente Olha aqui Não deixe que a raiva Domine suas decisões Se estiver exaltado demais Recue e reflita Use a poderosa energia Da raiva A seu favor Imponha um limite Vigoroso Ao que está incomodando Seja algo externo Ou padrão interno Que está atrapalhando Seu progresso E com o qual Você não quer mais conviver Tá Então olha Se você tiver com raiva Como saiu aqui A energia da raiva Eu já vou te passar Um aconselhamento Que aqui também está falando Se você estiver exaltado Recue e reflita Gente A raiva não é boa Conselheira Se você estiver com raiva De alguém Se você estiver Naquela flor Das emoções Ali Naquela hora Dá um tempinho Dá um tempinho Espera Espera a raiva passar Não vai já pegando o celular E fazendo aquele Né Escrevendo aquele textão Gente Eu sei que é complicado Às vezes a gente quer Pôr pra fora Aquilo que está fazendo A gente ficar com raiva Mas vai aí um conselho Pra vocês Na hora que você pegar o celular Pra escrever aquele monte de coisa Que você está com raiva Não escreva no celular Escreva numa folha de papel Escreva tudo o que você quer falar Escreva, escreva, escreva E aí você guarda essa folha Não manda ainda Espera Espera a sua raiva passar Na hora que a raiva passar Que você estiver bem Que você estiver, né Dentro do seu normal Da sua normalidade Aí você lê de novo Aí você vê Se você realmente Quer mandar aquilo Se você realmente Pra você depois Não se arrepender De fazer o que não deve De você dizer Ai, mas por que eu fui fazer aquilo? Porque na hora da raiva A gente faz o que não quer Quem nunca, né? Quem nunca, gente? Não tem como, né? Se eu estou falando isso pra você Porque eu também já fiz, né? Vocês sabem Então quem nunca, né? Não tem como Então olha só Se você estiver exaltado Reflita, tá? Recue Dá um tempinho Use essa energia Aí a seu favor, tá? Se tiver alguma coisa Te incomodando Seja interna Ou externamente Estiver atrapalhando você Então você tem sim Que se impor, né? Impor um limite Ali naquilo Mas de uma forma Mais inteligente, tá, gente? Não naquela forma Desesperada É... Porque aí você não vai Nem ser ouvida direito Você não vai nem ser, né? Talvez você não tenha Nem o retorno Que você Que você merece, né? Porque muitas vezes Você está certo No que você está Querendo falar No que você está Querendo se impor Muitas vezes Você tem razão Mas só que Dependendo da forma Que você fizer Na hora que você Está exaltada Você fala coisas Às vezes Acaba até mesmo Perdendo a razão E é uma razão Que você tem, né? Então, ó Use esse aconselhamento Aqui, tá? Na hora que você Estiver nervoso, né? Aproveita aqui Esse aconselhamento Do oráculo E meu também, né? Aqui, ó Se você achar Que vale, né? Pra você Se você achar Que seja útil Aí pra você Utilize aí também, tá? E eu vou tirar também Uma mensagem do baú Aqui pra você Vamos ver o que vem Aqui de mensagem Qual que é o aconselhamento Pro consulente Você tem uma grande Proteção espiritual Que faz Que o faz merecedor Das suas realizações A conquista é sua Desfrute da proteção E início de novos projetos Olha só Que tá falando Que vocês estão protegidos Meus amores, tá? Você tem grande Proteção espiritual Olha aí, ó Seus mentores Aí seu anjo da guarda Tá te protegendo Né? Espiritualidade Olha só Você é merecedor Disso Tá dizendo E das suas realizações Também Então a conquista É sua Desfrute da proteção E inicie Novos projetos É o que eu sempre Falo aqui, tá? Não fiquem parados, né? Vão atrás aí Dos seus projetos Por mais que Às vezes Em alguma área Vamos dizer que Na área afetiva Às vezes dá algum Algum problema Né? Aqui, né? Dá um tempinho Então da área afetiva Vai investindo em outras coisas O importante é você Não ficar parado Esperando, tá gente? Segue aí, né? O seu caminho Vai Se você tiver que esperar Espere vivendo Não espere esperando Eu sempre falo isso Então continua, tá? Continua tocando aí A sua vida Tá bom? Então é isso Olha, eu espero Ter te ajudado Ter te auxiliado Se eu te auxiliei Deixa um like aí pra mim Me ajude, né? Aqui na divulgação Deste vídeo Vamos fazer chegar A mais pessoas Se você puder também Compartilhar Ó, muito bom, né? Com pessoas que gostam Do tarô, claro Também Se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito Se inscreva também Lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Vou deixar aqui embaixo No primeiro comentário Uma sugestão de vídeo Pra você Minha gratidão A todos vocês Um excelente finalzinho De domingo Beijos E até a próxima Meus amores Tchau, tchau